O grande problema dessa variante é que ela lembra a gente, quanto mais o vírus se dissemina, maior o risco de surgir uma outra variante. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Países europeus registram os maiores números de infecções desde o início da pandemia. Com isso, os governos decidiram impor de novo o uso das máscaras. Olá, meu nome é Luciano Barroso, âncora do Tarde Nacional, junto com a Chita Filha de São Paulo e a participação de César Fatioli no Rio de Janeiro. Nesse podcast, conversamos com Cristina Barros, especialista em gestão de saúde. Ela falou sobre a diferença entre Covid-19, gripe comum e H3N2, e como se proteger e identificar da Ômicron, dentre outras informações importantes para a sua saúde. Ouça essa entrevista junto com a gente. Vamos lá? Doutora, vamos começar para saber quais são essas diferenças com relação à Covid-19, gripe comum e essa gripe que está aí agora arrebentando. Nós estamos muito impactados pela Covid-19, sem dúvida nenhuma. Foi uma doença que escancarou a fragilidade do ser humano, de uma forma geral. Enfim, tudo o que aconteceu, todas as vidas perdidas. Mas antes da Covid, a gente já tinha todos os anos o reforço, a atualização da vacina da gripe. Porque a gripe também pode ser grave. E tem muita gente que está descobrindo agora. Ou pegando uma gripe para a qual não tomou a vacina no ano passado, ou com a nova cepa, o H3N2, como você disse. E no final da história, a gente tem que pensar o seguinte. Tanto a influenza A, H3N2, Covid, a gente está falando tudo de doenças provocadas por vírus, de transmissão respiratória e através das mãos, e no momento de pandemia. Todas essas doenças, elas podem ter sintomas que a gente chama de inestetivos. Por isso que a pestagem é importante. Eu posso hoje estar com uma dor de garganta, um cansaço no corpo, testar, pode ser Covid ou pode ser influenza. Eu só vou saber disso com o teste. E mesmo assim, esse teste só vai me dizer, por exemplo, se for Covid, se é a Covid, não vai me dizer se é a Omicron. Para isso tem que ter a testagem genética. Mas o fato é que qualquer uma dessas doenças, não só pode ser inespecífica, como dependendo da pessoa, pode eventualmente complicar. Então, por isso que a gente recomenda, tem que tomar a vacina. Mas nesse momento, onde os vírus estão fazendo festa, a gente tem que manter os cuidados. De distância entre pessoas, usa máscara e lava as mãos. Não é fazer cidade fantasma como a gente chegou a viver lá em abril e maio, dois anos atrás. Não, mas a gente precisa ainda de cuidado porque tem uma franca disseminação. Tanto um surto de gripe, independente de qual seja, quanto também a Covid, que os sintomas são muito parecidos e a gravidade pode variar em todas elas. Desde a abertura do programa, o professor Leandro Silveira, do Rio de Janeiro, ele colocou aqui uma questão e disse o seguinte. Saio de casa usando PFF2S, contra riscos biológicos. E a pergunta é, já existe no mercado algum desse tipo que seja utilizável mais de uma vez? Sim, sim. PFF2, AN95, são máscaras, né? As máscaras. Aquela que a gente vê mais comum, que é a máscara de taxa NP, tecido ou não tecido, é descartada. Certo. Essa é uma máscara que a gente pode colocar e usar enquanto ela não estiver molhada. Na medida em que a gente vai respirando, ela vai ficando úmida. Normalmente, num período de três a seis horas, dependendo do nível de atividade física, do suor, está na hora de descartar. Tem que jogar fora. Não dá pra lavar e não adianta botar álcool. Já vi muita gente botando álcool. O álcool, ele dissolve a trama desse tecido, não tecido e piora mais ainda. Você acha que está protegido e está exposto. Não pode. Tem que jogar fora. A máscara N95, OPSF2, são essas máscaras bico de pato. São as máscaras desse material mais duro. Elas podem ser reutilizadas até por um mês. Desde que a gente use, no momento em que a gente tirar, coloque protegido em volta num papel ou num saquinho plástico. Não contamine dentro da máscara. Pensar que sempre por fora ela está contaminada e por dentro onde ela vai encontrar com o nariz e com a boca. Se a gente conseguir conservar dessa maneira, não tem problema de reutilizá-la desde que não esteja rasgada. E também não é pra colocar álcool na máscara. Essa realmente dura mais tempo. E tem também a máscara de tecido, a máscara de algodão, que a gente ensinou a fazer. Protege em alguma medida, sim. E da mesma forma que a outra, se tiver molhada, tem que tirar. Ela tem que ter pelo menos três camadas de algodão. E por ser pano, pode chegar em casa, lavar, guarda o sabão, botar pra secar e usar. Lembrando que máscara é de uso individual. Você não pode emprestar sua máscara pra ninguém. Eu já vi gente emprestando. Chega ali na porta da farmácia, da padaria, e se eu sem máscara, pega a linha. Não pode. Máscara é de uso individual. E tem que tapar nariz e boca. Não é pra usar no queixo igual gargantilha também, não. Cheta, filho. São Paulo. Queria falar com a senhora sobre essa nova variante aí da Covid que tá preocupando a Ômicron, né? Que há uma grande preocupação, a chegada da Ômicron e tal. Agora, chegou numa fase que tá boa parte da população vacinada. A informação é que não é tão... nem provoca tantos danos, nem hospitalização, nem morte. Por que tanta preocupação em relação à Ômicron? Tem dois motivos aí de preocupação. Primeiro, hoje, quando a gente olha pra Europa, pros Estados Unidos e pro Brasil, nós estamos falando de regiões do mundo que já têm uma boa cobertura de vacinação. Alguns países mais, outros menos. Então, a gente tá vendo que os casos estão avançando e a gente ainda precisa ter um pouquinho mais de certeza. Será que a Ômicron não provoca casos tão graves exatamente porque tá encontrando uma população vacinada? Ou será que ela é menos grave porque é menos grave? Parece que sim, porque na África do Sul, a gente não tem nem 25%, nem 30% da população vacinada, segundo o site do OMS, e o número de casos aumentou, mas o número de óbitos não veio também acompanhando a curva na mesma proporção. Então, isso é um ponto. A gente ainda está aprendendo. E parece, sim, a gente aqui tem realmente o número de casos aumentando. Infelizmente, estamos navegando ainda com muita dificuldade de informação, por todos os problemas do site, do Ministério da Saúde, etc. Mas a gente sente que está aumentando. Muitos de nós já conhecemos pessoas que pegaram Covid, inclusive pessoas que tinham e já completado esse esquema vacinal. Mas o grande problema dessa variante é que ela lembra a gente que quanto mais o vírus se dissemina, Anchieta, maior o risco de surgir uma outra variante. E a gente nunca sabe se essa futura variante que ainda vai surgir pode ser mais agressiva ou mais transmissível. Então, lógico, existe uma tendência, pelo que a ciência sabe da história natural da doença, que muito provavelmente a gente está chegando num ponto em que a Covid vai passar a ser uma doença como a gripe, por exemplo, mais leve e que a gente tem que ter cuidado sempre. Mas ainda é cedo, digamos, para a gente pagar para ver. Então, como ainda existem lugares no mundo não vacinados e a gente sabe que quanto mais o vírus se multiplica, tomaram o risco de uma variante, é por isso que a gente tem medo e além de correr para tomar a vacina e tomar a dose de reforço, é importante que a gente use máscara, como estava falando com o Luciano ainda há pouco. Porque a gente sabe que a máscara tem papel, sim, efetivo na proteção e evitar que a gente pegue a doença. Doutora, muitas pessoas vacinadas, inclusive com dose de reforço, pegando, sendo infectadas pela Covid. Tem alguma explicação? A gente já sabia que pode acontecer, a pessoa não pegar hospitalização nem morte. Mas tem alguma explicação por que tanta gente vacinada está sendo contaminada? Duas coisas têm que se trazer aqui para a discussão. Primeiro, as pessoas relaxaram. E aí, para além da Covid, é só a gente olhar também para o aumento do número de casos de gripe. As pessoas relaxaram completamente, estão cansadas. Ao mesmo tempo que também a gente começa a ver uma melhora nas notícias, a gente relaxa. Relaxou que o vírus não está nem aí para a gente. Ele vem e faz acesso. E, segundo ponto, é a característica do próprio vírus. Então, a gente está vendo que ele é transmissível. A vacina, como você bem lembrou, Anchieta, ela tem um papel fundamental. Tanto que, apesar de termos mais casos de Covid, os óbitos e casos graves não estão aumentando na mesma proporção. E a gente espera que continue assim. Você vê que eu falo até mais devagar, porque a gente precisa acompanhar. Mas a gente ainda tem que entender que é também uma característica dessa cepa, dessa mutação, provocar casos mais leves. Mas ela pode ser mais transmissível, como tem se demonstrado em outros países. Então, tem o relaxamento e, possivelmente, também alguma questão do vírus que a gente vai estudando e conhecendo na medida em que o tempo passa. Muito obrigado, doutora. Luciana? Qual é o álcool que realmente serve? Qualquer um? O álcool que a gente usa, que a gente chama de desinfecção, que usa no ambiente de saúde, é o álcool a 70%. Quando a gente está falando na pele da gente, o outro álcool, ele pode até ter o efeito, apesar dele evaporar mais rápido. Mas ele também agride a mão, resseca a mão. Além dele ser inflamável e ser perigoso. Então, por isso que a gente fala do álcool a 70% e de preferência em gel. Porque se você ficar usando o álcool que resseque a sua mão, naturalmente você vai abandonar. Porque aquilo vai começar a incomodar a mão. Então, ah, eu não quero mais usar. Então, para que as pessoas usem, a gente recomenda o álcool a 70%, porque ele vai agir o tempo suficiente. Tem que aplicar na mão, em boa quantidade, entre os dedos, costas das mãos e álcool gel, porque aí você não resseca a pele. E, além disso, se não tem o álcool, lave as mãos. Lembrar sempre, né, quando a gente anda, a gente vai, aperta botão de elevador, maçaneta, maquininha do cartão de crédito, porta de carro, de aplicativo, ônibus, transporte público. Onde a gente coloca a mão e muita gente circulou, tem chance do vírus estar ali. Então, tentar fazer um exercício de limpar mais as mãos e não ficar trazendo a mão, óleo, nariz e boca. E nem para essa mão contaminada, vir na máscara. Vai mexendo a máscara, limpa a mão e pega, porque se não, depois você contamina a máscara, bota a máscara no rosto e aí você acaba fazendo uma ponte mais rapidinha para o vírus te contaminar. Doutora, nós estamos com mais de 60, acho que 62% da população vacinada, né? Países europeus registram os maiores números de infecções desde o início da pandemia. Com isso, os governos decidiram impor um novo uso das máscaras. E aí? Nós também corremos esse risco? Olha, eu tenho um dado aqui que nos Estados Unidos a variante Ômicron corresponde a 73,2% das infecções. Pois é, Luciano. E aqui a gente não faz a chamada testagem genômica, né? A gente sabe o PCR, que é o exame que diz que é COVID. Mas saber se é Ômicron ou se é Delta depende da testagem genética. A gente não tem isso de uma maneira de grande volume. Mas hoje a gente vê em laboratórios particulares que fazem que até 90% das amostras são da variante Ômicron. Então, muito provavelmente ela está por aqui. Quanto ao uso de máscara, a gente tem que lembrar, por exemplo, eu falo do Rio de Janeiro. Aqui a máscara em ambientes abertos, ela está desobrigada. Mas veja, estar desobrigada é diferente de estar proibida. Se a gente tem consciência de que a doença passa quando eu chego perto de alguém, é bom que a gente use. E lembrar sempre, né? Quando a gente fala em aglomeração, pro vírus, ele não fica contando. O vírus olha ali, ah, tem 10 pessoas ali, eu vou. Não. Então, duas pessoas, se uma tiver o vírus e a outra não tem, o vírus faz a festa. Dizem que é tão importante, além de usar máscara, isso vale pra vida. Estique o seu braço e mantenha uma distância de um braço da outra pessoa. Às vezes a gente tem o hábito, né, de ir falando tão pertinho, como se fosse contar um segredo, e acaba que a gente pode estar trocando ali as gotículas e levando vírus e contaminação. Então, manter uma distância é saudável, independente disso. E pode ser que a máscara volte a ser obrigatória. Mas mesmo não sendo obrigatória, eu sigo usando, porque é a maneira que a gente tem de se proteger mais. A vacinação é a saída, pelo menos a médio prazo. Mas a gente precisa ainda ter mais fôlego, por isso que é tão importante usar máscara e acreditar que o vírus não respeita fronteira. Ele está em algum lugar, numa pessoa que não tem sintomas, mas de repente não tem hoje, mas já está até disseminando o vírus. E tem pessoas que têm poucos sintomas e também estão disseminando. Então, não dá pra confiar. O vírus está só esperando uma bobeada da gente. Doutora, muito obrigado a senhora, tá? Agradeço mais uma vez. Eu acho que o mundo, né, acompanhando estudos científicos, mas não adianta estudos científicos publicados em revista para a Meia Dois. Então, é exatamente por isso que eu estou aqui, agradecendo muito esse espaço e a confiança. E canais sérios que dêem oportunidade da gente falar, para que as pessoas entendam, tenham consciência, e é isso que faz a gente sair dessa juntos. Muito obrigada. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.